Alô, alô, povo do Brasil, do mundo, canal Giro na Roça com mais uma novidade para vocês Não paramos pessoal, não paramos, o canal Giro na Roça vive para abençoar as famílias do Brasil e do mundo O canal Giro na Roça trazendo novidades a cada semana para vocês pessoal E hoje não é diferente, hoje nós estamos aqui com a propriedade de uma tarefa Ela está suja, vocês estão percebendo aqui, começa aqui, aqui já é o vizinho Ela começa aqui, uma tarefa de terra com a casa, a casa vai precisar de reformas Mas uma propriedade bastante interessante na rua principal desse povoado aqui da cidade de Salgado Aqui em Sergipe, ok pessoal? Uma tarefa de terra correspondente a 3 mil metros quadrados Mais um pouquinho de 3 mil metros quadrados, ok? Com muita fruta, cisterna de água, tem água da cisterna, tem água do rio, lá no fundo tem um rio Para quem gosta de propriedade com rio E tem água da 10, ok? Então tem 3 tipos de água aí para vocês que gostam Tem muito pé de fruta, como vocês estão vendo aí Jaqueira, graviola, caju, é um pé de caju aí Coqueiro, ok? Tem muita fruta aí Só para vocês que acompanham os trabalhos do canal Giro na Roça Vem para o canal Giro na Roça pessoal Aqui quem fala com vocês é Ricardo Deus abençoe a vocês, seus projetos, seus planos, ok? Vocês se tiverem interesse em comprar chácaras, sítios, terrenos Maiores, menores Entre em contato com o canal Giro na Roça Com o número que está na descrição do vídeo, ok? E você será bem atendido Essa propriedade está toda cercada Está murada à frente, ok? Aqui é a entrada E lá é a entrada dos carros Vamos mostrar aqui a propriedade Entrar nessa propriedade para mostrar a vocês Tem muito coqueiro Ali é a casa que precisa de uma reforma, ok? Mas vamos entrar dentro da casa Aqui é a entrada dos carros, ok? Deixa eu mostrar aqui até onde vai essa propriedade Olha, ela começou lá Ela começou lá E vem até aqui, né? Aqui é o rumo final Ok? É larga de frente Muito boa a propriedade para vocês aí O canal Giro na Roça Trazendo novidades a cada dia A cada semana A gente não para de gravar, ok? Estamos sempre mantendo vocês antenados Para que vocês entrem na playlist aí Do canal E escolha a propriedade dos seus sonhos, ok? Aqui é a casa da propriedade, ok? Ela Tem os alpendes Eles estão feitos esses daqui Mas o do fundo ainda falta fazer o alpende, ok? Preciso de umas reformas básicas aí Gastar um deirinho a mais Mas Vale a pena, ok, pessoal? 130 mil Essa propriedade aqui De uma tarefa Aqui é a cisterna Certo, é? Só bota a bomba Ali já tem uma torneira Cisterna aqui Tem água de inverno a verão, ok? Tá cheia d'água aí, hein? Aqui são as frutas, é? Em frente à casa A jaqueira aqui Acredito que é a jaca dura Mas ele Teve um rapaz que falou que é jaca mole Aqui, pessoal Os alpendes da casa, ok? Ele tá Madeiramento bom Acho que ele é boa E aqui falta ele fazer o madeiramento Daqui do fundo, é? Fiz as colunas já Tá vendo todas as colunas, é? Todas as colunas Mas não fez ainda o O madeiramento Ok? Aqui no fundo Vamos entrar na casa aqui Pra mostrar pra vocês Essa propriedade De 120 mil Uma tarefa de terra Com rio Cisterna E água Água do 10, ok? Vamos entrar aqui Na casa Pra mostrar Os detalhes Dessa propriedade Pra todos vocês Se vocês acompanham O trabalho do canal Giro na roça Ok, pessoal? A casa aqui Então, pessoal Aqui é a sala Da casa, ok? Aqui É a cozinha Você tá percebendo Que a casa Por dentro Já tá Toda no piso E rebocada Uma parte Começou A reformar Entendeu? Aqui é a cozinha Já colocou o piso Aí Até a altura Do forro Que poderia Inclusive Colocar forro Aqui, ok? Então, você Que tem interesse De comprar Uma chacarazinha Aqui no interior Do estado Pra passar Fim de semana Com os amigos Com a família Encontrou Aqui no canal Giro na roça, ok? Tem um rio Aqui no fundo Pode Tá sujo, né? Fazer a limpeza Fazer uma prainha A casinha aqui Tem três quartos Olha aqui Um quarto O telhado É todo novo Aqui Aqui é Tudo no piso São detalhes Que precisam ser feitos Viu? Aqui Ela não tá Ela tá chapiscada Não tá rebocada Mas tá no piso já É só rebocar E botar o forro Ok? Dois quartos O banheiro Ele preparou Só faltou o forro Aqui Tá vendo aí? Tudo no piso Até o vaso Salitário Chuveiro Água Não é problema Aqui na propriedade Tem muita água Água tem cisterna Tem o rio São três quartos E esse quarto aqui Pessoal É um suíte Aqui é Três quartos Sendo um suíte E o suíte Tem a caixa d'água Ali A caixa d'água Ali Sistema de água Drenagem Tudo boa Aqui Ok? Aqui o suíte Só falta Botar o forro Chuveiro A piazinha Aqui da suíte O vaso Só falta Colocar a porta Também Aqui Ele tá sem porta Ok? Então a casa Precisa de uma reforma Boa 130 mil 130 Entra em contato Com o canal Ricardo Quero olhar Essa chácara Que tem um rio E aí Entra em contato Com o canal Marca E vem dar uma olhada Ok? Essa é a casa Viu pessoal? Vamos mostrar agora aqui Pessoal A parte do fundo Na realidade Essa chácara Ela tem Duas cisternas Ok? Tem aquela lá E tem essa Essa é mais velha Mas se fizer uma limpeza Chamar um profissional Para fazer uma limpeza Aí você fica com duas Duas cisternas Com muita água Viu? Agora eu vou mostrar aqui A parte do fundo Para vocês Essa mangueira aqui É manga rosa Ok? E eu chuprei aqui Dessa manga Muito gostosa Ok? Viu pessoal? A manga rosa Muito boa Ela tá dando Muita manga Tá ok? A manga rosa Muito boa Eu chuprei aqui Essa manga Só que ela já acabou A safra As últimas mangas Já caíram Viu? As últimas mangas Já caíram aqui Uma manga muito boa Manga rosa Ok? Aqui Aqui tem um localzinho Que o proprietário fez Para fim de semana Com os amigos Churrasqueira ali Uma mesazinha Ok? Aqui era um curral Era um coxozinho Para os animais comerem Também né? Antigamente os donos aqui Criavam gado Ok? Aqui a churrasqueirazinha Já com os gravetozinhos Fim de semana aí Com os amigos Ok? Pé de goiaba aqui Carambola Então aí Tem carambola Mangueira Graviola Jaqueira Tem uns 3 ou 4 pés De jaqueira Coqueiro Tem muito Banana Então Muito bom aí Pessoal Cana As canas aí 130 mil Entre em contato Com o canal Viro na roça E vem desfrutar Dessas delícias Do Interior do estado Vida do campo A vida do campo Ela remete A muita saúde A água do campo É melhor O ar Do campo É melhor Aqui ele jogou Umas sementezinhas E tá cheio De comida Vocês vão saber Agora que comida É essa aqui Olha aqui Tá repleto Dessa comida aí Que vocês comem Todo dia Feijão Feijão de corda Aí Você colher Um feijãozinho De corda E comer na hora Aí Tá repleto De feijão Aí Ok? Pé de cajueiro Mais coqueiro Siriguela Para quem gosta De seriguela Ok? Banana Outra jaqueira Jaqueira nova Aqui É Aqui é uma jaqueira Novinha Ok? Outra mangueira aí É Frondosa Então é Um sítio Que Só tá Um pouco Desprezado Sujo Mas que Se resolve Com Um ou duas Diárias Aqui Do trabalhador Deixa tudo Limpinho Aqui Aquela máquina Limpa tudo Entendeu? Quando não Comvindo o trator O trator Dá uma Rasteirada Em tudo aqui Fica uma limpeza Fica Sítio andanado Terra boa Amendoim Milho Macaxeira Mangioca Dá tudo aqui Dá tudo Mais mangueiras Aí Mais mangueiras Sítio top Aí pessoal Só pra vocês Que acompanham Os trabalhos Do canal Gira na roça Você pode Tá criando Também Aqui dentro Ovelhas Cabras Entendeu? Pra tá Nesse pasto Aqui Ou até Duas cabecinhas Aqui Porque é uma tarefa Só Duas cabecinhas Quem gosta de gado Né? Duas cabecinhas Só pra comer Aqui E no coxo Ali Entendeu? Vem pro canal Giro na roça Cada semana Vídeos Trazendo novidades Pra vocês Que desejam Adquirir Um pedacinho De terra No interior Do estado No interior Do estado De Sergipe Ok pessoal Vocês que gostam Aí do nordeste Gostam de Sergipe Capital Muito boa De se morar Eu nasci E me criei Aqui Em Sergipe Gosto muito Dessa capital Desse estado Morava na capital Aracaju Hoje eu moro Em Salgado Que fica A 60 km De Aracaju E Aracaju Capital Ok Então vida no campo É muito boa Você planta O que você deseja comer Então se você deseja comer Batata Você vai plantar Batata Macaxeira Planta macaxeira Come macaxeira Milho Horta Coento Coento Cebolinha Couve Você planta tudo Aqui o que plantar Dá A terra é boa Aqui em Salgado Essas regiões Que eu estou gravando Para vocês O que plantar dá Salgado Estância Boquim Ok Itapuranga Sergipe Terra boa De se viver Vem para cá E vem com o canal Giro na roça Ok Canal Giro na roça Pessoal Eu vou pedir Eu não gosto de pedir muito Porque isso acontece naturalmente Eu vou pedir para vocês Deixarem o seu like Para crescer o canal Ok Porque nós precisamos Bater metas O canal já está com Quase 19 mil Quero agradecer A todos os inscritos Os que estão deixando O like Seus comentários Deus abençoe a vocês Todos aí Ok Quero pedir que vocês Que não se inscreveram Se inscrevam no canal Deixem o like Para que a gente Consiga chegar Aos 100 mil Desejo Eu desejo Ricardo Do canal Giro na roça Desejo chegar Aos 100 mil inscritos Para pegar Aquela placa E mostrar a vocês Com gratidão O trabalho Do canal Giro na roça Aqui Esse pasto aqui Está precisando De um gadozinho Um gado Ou uma cabra Botando duas cabras Aqui Duas ovelhas Aqui Ou três Ou quatro Devoro isso aqui Rapidinho Deixa tudo limpinho Então pessoal A propriedade Ela vai até Esse arbusto Aqui Logo Depois desse arbusto Ali é um rio Aqui no fundo O terreno Termina com o rio Ok O proprietário Chamou uma máquina E fez um Um tanque aqui Aqui é feito um tanque Esse tanque aqui Tem um minante Ele cavou esse tanque Aí Ele cavou esse tanque Esse tanque aqui É um minante Não seca De inverno a verão Tem água de inverno a verão Então Para quem quer criar Criar um animalzinho Dar uma desgastada aqui Para ele estar bebendo Dessa água aí Ok Pode criar peixe aqui também Que inclusive Tem até uns peixes aí Está vendo Tem esse tanque aí E Aqui Aqui É Um rio É porque está sujo Entendeu Eu não vou conseguir mostrar As águas desse rio Para você Mas aqui Chamam-se os trabalhadores Dar uma geral aqui Bota um Traz umas Pissarras Umas areias Daquela Faz uma prainha aqui Entendeu Faz uma prainha O rio fica aí No meio aí No centro do rio Desse No meio aí É Ele Cavou né Com essa máquina Que era rasinho Ele cavou para Tornar uma piscina mesmo Piscina natural Aqui nesse meio Viu É um rio que já passa Muita água aqui Entendeu Muito boa propriedade Pessoal Para aqueles que estão Procurando uma propriedade Com rio Já achou Você que é visionário Você vai perceber Que está sujo Mas uma limpeza aqui Nesse sítio Deixa essa propriedade Um brinco O ouro Viu Vem para cá Para o canal Giro na roça Ricardo Eu quero olhar Essa propriedade aí 130 mil 130 mil Uma tarefa de terra Murada à frente Cercada Do lado Cercado do outro Com um rio Um tanque Duas cisternas E água da desa ainda Tem muita água aqui Viu Uma propriedade Rica em água Vem para cá Para o canal Giro na roça Vocês Vão se surpreender Com essa propriedade Vem cá Vem conhecê-la Pessoalmente Ricardo Eu quero marcar aí Com você Para Eu quero olhar Essa propriedade Então você Entra em contato Com o número Que está na descrição Do vídeo Ok E será direcionado Para Vim olhar Essa propriedade Ok O canal Giro na roça Está inovando Para melhor Atender A todos vocês Que acompanham Os nossos trabalhos Ok Deus abençoe A todos vocês Seus planos E projetos E Entre em contato Conosco Para estar Adquirindo As propriedades Que o canal Tem Disponibilizado Para vocês Em nossa página Ok O canal Giro na roça Inovando E trazendo Vídeos novos A cada semana Para vocês Que nos acompanham Não deixe De deixar seu like E se inscrever Para que a gente Possa bater Essas metas Consiga chegar Aos 100 mil Eu vou dar Pulos De alegria Para pegar Essa placa Que o Youtube Vai mandar Para a gente Eu quero agradecer Também A direção Do Youtube Porque o Youtube Ele faz um trabalho Muito bom Muito bom mesmo De alto nível O Youtube Divulga o canal Para o mundo todo E a intenção Do Youtube É que o canal Cresça Porque o canal Crescendo Eles estão crescendo Também Então eu quero agradecer A direção Dessa empresa Do Youtube Deus abençoe A todos vocês Que trabalham Fortemente Para fortalecer Essa plataforma Que só veio Para abençoar Vidas Deus abençoe A todos vocês Do Youtube Deus abençoe A todos vocês Que são telespectadores Do Youtube Especialmente do canal Giro na Roça E Eu só desejo A vocês Felicidades Para vocês E suas famílias Ok Então pessoal Olha Vou finalizando Esse vídeo Aqui Uma tarefa de terra Com uma casa Precisa de reforma 130 mil Se é seu desejo Entre em contato E diga que quer marcar Para vir olhar Essa propriedade Ok No momento ela está suja Mas você dando uma geral Aqui vai ficar uma propriedade Top Para você passar Final de semana Com sua família E até para morar Ok Fica no centro do povoado Aqui passa ônibus Na porta Vou dar os detalhes aqui Passa ônibus Na porta Que leva para a cidade Todos os dias Tá certo Aqui o sistema de saúde É muito bom Entendeu A prefeitura Disponibiliza carros Que vem com Com o pessoal Da saúde Entendeu Que vem na sua Na sua casa Sistema de saúde Muito bom Sistema de escolar Também muito bom Tem ônibus escolares Que passam Pegam as crianças Os jovens Levam na escola E traz a porta Então aqui É uma cidade boa De se morar Aqui é um lugar pacato Tranquilo Seguro Ok Traga sua família E venha conferir Esse local Eu falo isso Porque eu moro aqui Pessoal É muito bom De morar aqui Em cidade de Salgado Tá de parabéns A cidade De Salgado Forte abraço A todos vocês Pessoal E até o próximo vídeo Tchau Tchau